Ei, véia! Que é? Véia, a Daniela acabou de mandar mensagem avisando que daqui a pouco tá chegando, ó. Acabou meu sossego. Acabou meu sossego? Ui, é rea chata, cara. E depois que eu falei com a minha irmã, véia, tá cheia de frescura. E tu tá cheia de onda. Iludir. Pode iludir. Mara que essa tua irmã seja uma megera, daquela bem megerada, que fique pegando no teu pé. Suportável. Ei, Vieira! Vou assistir um filme de romance? Filho de romance? É, véia, eu tô... Sabe, eu quero acabar de assistir a minha série que eu comecei e você não deixa eu terminar porque fica botando filme. E pra que essa gargageira? Claro que eu assisti a minha série de homens. Claro, viu? Ei, sabe? Baixa uma comprovada, isso acaba de conversar. Ô, besteira, eu não tô com fã de ouvido, não. Tá cheio de mulher, é a chata. Hein, véia? Hein? Cadê? Tu deixou o quartal de um ponto pra quando eles chegaram? Tá, tá arrumado. Mas pra quem disse que tua irmã tava chegando já, ela tá demorando demais já. Ô, demorando demais, minha filha. Eles não tão vindo aí de jumento, não. Não tão vindo aí no carro. Exatamente por isso que tão demorando muito. Parece que isso. É, parece que não. Tá querendo dizer que um jumento anda mais rápido que um do carro? Não, eu deixo isso pra lá. Eu vim perto pra conversar contigo, vocês não levam nada a sério. Ai, que sono. Hoje é quase meia-noite, cara. Não aguento mais esperar, não. Vai dormir por uns tempos. Porque essa irmã de tua disse que vai chegar até agora. Chegou. Sara, faz vergonha, Sara. A menina chegar, a dona de casa tá dormindo, sabe? Ô, meu Deus do céu. Ela sempre cabe esperar ninguém, não, não. Quer saber? Sei mesmo, não. Que eu tô aí na minha casa. Ah, abaixa da erra. Eu vou ficar passando sono pra esperar ninguém. Ela tá vindo pra cá. Eu vou ter tempo de samba pra mim ver. Eu vou é dormir meu sono, que é o melhor que eu faço. Tchau. Tchau. Tchau, tchau de mulher, beijo. Pô, vai dormir teu sono, vai. Eu espero sozinho aqui. Se eu dormir, pelo menos eu tô no sofá. Na hora que ela chegar, eu vou ouvir, eu abro a porta pra ela entrar. Não sabe nem esperar os outros dar boas, indo pra uma visita. Tchau, tchau de mulher, é nojito. Não tem nada. Opa, não acredito que já chegaram. Dandam, chegou o Dandam. E aí, Dandam, como é que tu tá? Tudo bem? Bem. E aí, meu chato? Mas se eu não ia te ver, sabe, cara, eu ia te ajudar com essa mala, ué? Mas se não, Dandam, dá uma certa aí, meu chato, beleza? Já vou sentar aqui, viu? E aí, como foi de viagem? Ah, que foi cansatinho, viu? Já demora? Acredito. Não, é a pior coisa que tem, cara. É demora em pegar aquele calorzão. Tão cansadão, hein? Demais, logo com essa história de máscara. Muitas horas de viagens, é muito ruim. É mesmo. É. Não, pode tirar a máscara, pode tirar a máscara, com a vontade de casa. É, vamos ficar aqui mesmo, né? Tão com sede, não? Sede. Sede e fome. Tão com fome? É, eu mesmo não vou comendo nada. Pois, pode ficar à vontade aqui que eu vou aproveitar. Eu já pedi pra mulher ajeitar a coisinha pra vocês. É, mulher. O frangosinho que você falou daquele dia lá. Rapaz, tá pronto aí? Rapaz, aqui entre nós, sabe? Arrumei um negocinho ali. Olha só, vai dar só certo pra nós. Vai dar só certo. Ave Maria, a gente chega, não tem nada pronto. E cadê a Sara, hein? Que não recebe a gente e também não deixa a comida pronta. Mariana, fala pra gente. O que é que a Sara não deixa? O que é que tem, né, meu irmão? Sim. Oxe. Ei, velho, velho, velho. Ei, Sara. Os meninos chegaram, Sara. O que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho a ver com isso? Ei, Sara. Ei, 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 eles estão com fome. Tem como tu levantar pra fazer comida pra eles, não, Sara? Meu mesmo não vai levantar. Deixar de dormir meu sono pra fazer comida pra gente folgada. Ela tem que formar, se ela quiser, ela pega e faz. Ô, velho, para de ser ruim, Sara. Ei, Sara, eles estão cansados, Sara. E daí eu também passei. O dia que eu tô trabalhando também, tô cansada. O dia que eu tô trabalhando, não foi sentado no carro. Ô, velho, não me faz passar vergonha, não. Não para de ser chata. Te as ferras chatas. Pois tá bom, tá. Tá achando que eu sou chata, aí passa quando ela pega e faça, não sei. Ah, mas depois fica aí, deu o teu sono, então. Te as ferras no hoje. Ei, pois é, olha, se eu falar pra vocês que a mulher passou de Deus fazendo a faxina hoje aqui em casa, sabe assim, lavou o piso e varreu e tudo, né? Aí assim, ela tá meio cansada agora, sabe? Ela tá dormindo ali, eu não vou mexer com ela, não. Mas, bora aqui, bora. Porque não tem, a gente tem. Mas se vocês quiserem fazer alguma comida pra vocês, pode ficar à vontade pra algum não. Vem aqui, apresentar o quarto pra vocês aqui. Olha, vamos botar a cola pra ele, né? Pode trazer as coisas pra mochila pra cá. Pode entrar. Eita, aqui de casa já tô gostando, hein? Pois é, pois é. Mas a mulher, ela cuidou bem direitinho disso aqui, pra deixar assim, bem direitinho, sabe? A mulher fez um cuidado, um anjinho tão grande aqui dentro. Tô, velho. Porque ela sabe, eu falei pra ela, sabe? Pois é, nem sei, ele tem problema de remite, sabe? Ele tem aleijar a poeira. Aí eu, não, pode caprichar na limpeza, ela não deu uma moralzinha aqui. Mas pode ficar à vontade, viu? Ou seja, eu tô indo ali resolver um negocinho, viu? Pode se ajeitar pra dormir, que você vai fazer alguma coisa pra comer, que eu tô indo dormir, meu sonho, que amanhã eu tenho que acordar cedo, viu? Valeu aí, valeu. Eita, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Pois é, vamos correr também, caminho aqui, acho que o lugar aqui morando dentro de baixo do mesmo tempo que eu. E o melhor, que eu e o Adenius, é tudo o que vai dar certo nos dois. Hein, Daniela? O irmão falou que a gente podia ficar à vontade, mas será que tem como a gente ficar à vontade se guardar a cima aqui do lado? Deixa que amanhã a gente veio sair. E eu tava vendo aqui, né? E os travesseiros que tá faltando? Tá bom assim, galera, vamos descansar, mano. Aí tá, nada, senão vai o pescoço, tá bom, travesseirinho. Ela vai começar? Oxe, não é verdade. Até parece que você não deixa eu ficar fazendo comida pros outros. Eu tenho que sonhar, 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 vai ter tudo na tua mão fácil. Tu não sabe o que eu te espero.